Muitos me dizem que estou sonhando que não é verdade Que Jesus deve buscar o seu povo pra eternidade Tenho certeza que não é um sonho, vai acontecer Pois a Bíblia diz que como o telão vai ver e vai vencer Sei que não é um sonho, não, não, não Ele é a verdade, sim, sim, sim Cristo voltará, não é quase o seu povo pra eternidade Sei que não é um sonho, não, não, não É realidade, sim, sim, sim Cristo voltará pra levar seu povo pra aquela cidade Muitos nos mostram que o grande dia já se aproxima É tempo, irmãos, de darmos as mãos e olhar pra cima Não é um sonho, não é um sonho, Cristo vem pra levar o seu Mil anos pra nós, é como um dia para o nosso Deus Sei que não é um sonho, não, não, não É realidade, sim, 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 sim Cristo voltará pra levar seu povo pra aquela cidade Se é que não é um sonho, não, não, não É realidade, sim, 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 sim Cristo voltará pra levar seu povo pra aquela cidade Aleluia, aleluia, não é um sonho Aleluia, 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 ale Perdi o ficar para anunciar o que Jesus mandou Ser digno é um sonho, não, não, não É realidade, sim, sim, sim Cristo voltará para o seu povo naquela cidade Sei que não é um sonho, não, não, não É realidade, sim, sim, sim Cristo voltará para o seu povo naquela cidade Aleluia! Aleluia!